Já parou pra pensar o porquê competições esportivas atraem tanto nossas atenções? Eu imagino que seja pelo espírito de superação, pela própria competitividade e, principalmente, pelo imponderável. Afinal, quando se trata das emoções humanas, qualquer coisa é possível. Na segunda divisão brasileira, um atleta do Tupan ficou revoltado com a bandeirinha e resolveu encarar a moça, protagonizando uma cena estranhíssima. E olha, a vida de bandeirinha não é fácil. Essa cena é bizarra do início ao fim. Aliás, principalmente o fim. Para alguns atletas, tem dia que é noite. Tem erros tão grotescos que faz até a gente duvidar do profissionalismo do atleta. Quem vê a divertida Fernanda Colombo hoje como comentarista, talvez não saiba que ela sempre foi da zoeira. Alguém me explica essa cena. Ficar de costa para o campo de futebol, vocês já sabem que nunca é uma boa ideia. Eu acompanho o futebol há muitos anos, mas essa jogada ensaiada, confesso que nunca tinha visto. Olha que entrada triunfal. É isso pessoal, muito obrigado por ter assistido mais um vídeo do canal Mundo Bizarro. Deixe seu like se se divertiu, se inscreva se ainda não é inscrito. Um grande abraço a todos e até mais. Um grande abraço a todos e até mais.